Olá, chegou a hora do programa Raiz e Jornalismo Cultural, que hoje entrevista o antropólogo professor Altair Salles Barbosa. E o programa Raiz e Jornalismo Cultural começa já. O programa Raiz e Jornalismo Cultural de hoje entrevista o antropólogo, doutor em antropologia, o professor Altair Salles Barbosa. É uma alegria receber o senhor aqui, professor Altair. Alegria toda nossa, como eu já havia falado antes para você, acompanho, conhecia de nome esse programa e acompanho por outros meios a divulgação dele e acho que é um programa importante na formação da goianidade, ou na formação da identidade do homem do Cerrado. Vamos lá, Edvaldo. Pois é, Doracina. É uma alegria muito grande realmente receber o professor Altair Salles Barbosa, porque ele realmente é uma referência nesses assuntos quando se refere ao bioma do Cerrado. E é um estudioso incansável, uma pessoa que vem batalhando, não só para entender, mas também para preservar o Cerrado. O telespectador, tenho certeza, vai gostar muito de saber, de ouvir o que o professor Altair tem para dizer sobre o ambiente em que vivemos. Bem, o professor Altair é baiano, veio para Goiás. Conta um pouco dessa história da Bahia para Goiás. Como é que é, professor? Então, minha família toda é de Correntina, do Vale do Rio São Francisco, lá na Bahia. Mas meu avô veio para Goiânia quando Goiânia estava começando. Meu avô veio a pé com uma caravana de várias pessoas e aqui criou um pequeno jornal e manteve-se este jornal. Meu avô tinha uma ideologia de tendência marxista e criou um jornal para difundir um pouco essas ideias aqui em Goiás. E como lá na minha cidade não existiam escolas, e eu sempre, o desejo dos meus pais era que a gente estudasse, eu vim para cá aproveitando a oportunidade para estudar. Bem, e aí o senhor se tornou uma das maiores referências mundiais em cerrado, também em arqueologia, antropologia e meio ambiente. O senhor já proferiu mais de mil palestras sobre esses temas, principalmente do meio ambiente. E uma das afirmações mais polêmicas e que deixa a gente um pouco em desconforto é de que o cerrado acabou. Explica melhor para o telespectador essa afirmação, professor. Porque o cerrado, diferentemente das outras matrizes ambientais brasileiras, o cerrado tem que ser entendido como um sistema biogeográfico. O que é um sistema? O sistema é um conjunto de elementos intimamente interligados, cuja modificação em qualquer um desses elementos provoca modificação no sistema como um todo. Então, no cerrado nós temos ambientes totalmente ensolarados, por exemplo, as campinas, os campos limpos. E temos ambientes sombreados, um brófilo, por exemplo, as matas. Aqui mesmo, próximo à Goiânia, nós temos um resquício desse ambiente, que é o Parque Ecológico Altamiro Moura Pacheco. Então, o cerrado tem essa variação de ambiente. Entre o ambiente ensolarado e o ambiente umbrófilo, sombreado, nós temos um conjunto de outros ambientes. O cerrado escrito senso, o cerradão, a vereda, as matas ciliares, e todos esses elementos são interdependentes. Se houver modificação em um desses elementos, modifica o sistema como um todo. Então, isso vem caracterizando a evolução do cerrado durante milhões de anos. Ou seja, já é um ambiente adaptado a esse sistema de vida de interdependência de um ambiente para outro ambiente. Por exemplo, no Chapadões, onde ocorrem as campinas e os campos limpos, é onde ocorre também a recarga do aquífero, que vai alimentar as áreas de matas, ou de cerradão, ou de mata ciliar, que estão situadas nas áreas mais baixas. Então, se eu retiro a cobertura vegetal do cerradão, que é uma área plana, e por isso a água da chuva que cai ali, ela infiltra em função das raízes das plantas, se eu retiro a vegetação e não deixo a água da chuva infiltrar como infiltrava com a vegetação nativa, consequentemente, esse aquífero não vai estar sendo reabastecido como era anteriormente, quando existia a vegetação nativa. Qual a consequência disso? Ele vai diminuir de nível. Diminuindo de nível, ele vai afetar os outros ambientes que dependem dessa água do abastecimento desse aquífero. Porque o aquífero só é abastecido ali. As outras áreas são áreas de descarga do aquífero. Então, por isso o cerrado, para entender essa pergunta que você me fez, tem que entender tudo isso. Outro elemento importante é entender a história evolutiva do cerrado. Por exemplo, o cerrado, ele veio evoluindo há mais de 60 milhões de anos. Com isso, ele foi se adaptando a um tipo específico de solo, a um tipo específico de clima, a um tipo específico de agente polinizador. Então, se você elimina esse agente polinizador, por exemplo, ou altera qualquer elemento do solo, você vai influenciar na vida desse cerrado. Um agente polinizador, por exemplo, seria uma espécie de abelha, de besouro? Isso, um besouro, uma abelha nativa, por exemplo, a jataí, que é um agente polinizador. Que determinadas plantas só são polinizadas por aquele agente, por aquele inseto. Aí se a abelha morre, a planta deixa de produzir? Isso, você vai ver jatobazeiro, você vai ver pés de eraticum sem o fruto. Porque a planta pode até continuar existindo por um determinado momento, por um determinado tempo, mas não vai ter mais fruto. E aí, não tendo fruto, não tem a semente que possa ser um elemento que vai propiciar a reprodução dessa espécie. Se você altera o solo, naquele solo alterado, você arou o solo para fazer uma plantação de pastagem, ou de arroz, ou de soja, por exemplo. Naquele solo que era oligotrófico, o solo oligotrófico é o solo carente de nutrientes básicos. Se você faz a aragem do solo e introduz ali calcário para corrigir a acidez, introduz adubo para aumentar a produtividade dele, você mudou as características do solo. Consequentemente, naquele solo não vai existir mais, o cerrado não vai nascer mais ali. Mas se eu plantar, por exemplo, se eu trago lá uma planta lá da Mata Atlântica, por exemplo, e introduzo aqui no cerrado. Por que ela não proporciona o mesmo tipo de infiltração e recarregamento das esponjas que mantém a água para distribuir no período, para manter os rios? Porque ela não exerce o papel ecológico das plantas do cerrado em função do sistema radicular. O cerrado, ele desenvolveu um sistema radicular extremamente complexo e profundo. O sistema radicular são essas raízes, aquelas raizinhas que vão... Isso. Além da raiz pivotante, a raiz principal, que é muito profunda, tem um sistema lateral de inúmeras milhares, né? Você pega um pedacinho assim de uma plantinha qualquer do cerrado, leva ao microscópio, você conta milhares de raízes. É a cabeluda, né? Exato. O Tucum, por exemplo, né? Num estudo que o senhor fez sobre o Tucum. O Tucum mesmo é um exemplo disso aí. Você tem... Ela tem 40 centímetros acima do nível do solo. Mas se você for escavar, você vai ver que é um sistema radicular muito complexo, com o tronco que tem mais de mil anos de idade, né? E um sistema radicular complexo. Você corta uma daquelas raízes principais e leva a uma lupa, a um microscópio, você vai ver milhares de outras raízes ali. Então, cada uma dessas raízes tem uma função ecológica importantíssima de fixar a água no solo, né? Porque se o solo estiver desnudo, como uma planta exótica que é introduzida, ele não vai ter essa capacidade de reter a água ali. O que é que vai acontecer? Uma insolação maior vai fazer a evapotranspiração e a água que está na parte superficial do solo vai evaporar e não vai alimentar os lençóis profundos. E o programa Raiz e Jornalismo Cultural de hoje, que entrevista o professor, doutor em Antropologia, Altair Salles Barbosa, vai para um rápido intervalo e a gente volta já já. Some não. O programa Raiz e Jornalismo Cultural de hoje entrevista o doutor em Antropologia, o professor Altair Salles Barbosa. Professor Edival Lourenço, Edival, o professor diz também, em um dos estudos, que o Cerrado é a cumieira de uma casa. Que casa é essa e por que cumieira? A cumieira é a parte mais alta da casa, onde recebe a água da chuva e distribui pelos quatro cantos dessa casa. Então, o Cerrado é a cumieira da América do Sul, porque ele recebe a água da chuva, retém essa água, ou retinha, o verbo seria melhor usado no passado, retinha essa água da chuva e distribui essas águas para todas as grandes bacias do continente. Bacia Amazônica, São Franciscana, Bacia do Paraná e uma inúmera série, uma inúmera quantidade de bacias independentes, como a bacia do Parnaíba, por exemplo, que apesar de ser uma bacia pequena em relação à Amazônica, em relação à Paranaica, é uma bacia tão complexa que ela carreia sedimentos do Jalapão, da Chapada das Mangabeiras, e forma o segundo maior delta das Américas, distribuindo areias desde o Maranhão, formando os lençóis maranhenses, os lençóis piauienses, indo até Jericoacoara, no Ceará, levando essa grande quantidade de areia, formando um delta com mais de 74 ilhas. Algumas ilhas são tão grandes que tem dois municípios dentro dela. Então, tudo isso é terra que é levada pelo rio Parnaíba. Aí você vê só a importância desse aquífero, o rio Parnaíba nasce no aquífero Urucuia, que está na Chapada das Mangabeiras e no Jalapão, no estado do Tocantins, e vai dividindo o Piauí do Maranhão até chegar no Atlântico. Depois, a bacia amazônica, com todos os seus grandes afluentes, tem suas nascentes, seu curso médio situado na região do Cerrado. Da mesma forma o rio Paraná, da mesma forma o São Francisco. E todas essas águas, basicamente, elas se encontram na parte mais alta do Planalto Central Brasileiro, que é em Formosa, formando a reserva biológica hoje lá das águas emendadas, onde você tem água que corre para o Paraná, você tem água que corre para o São Francisco, você tem água que corre para o Araguaia e assim sucessivamente. E principalmente essa cumieira, então, distribui águas além para a bacia do Paraná, também do São Francisco e do rio Amazonas, na margem direita do Amazonas, que é o Iaraguai, Tocantins, Xingu. Xingu, Telespires, Tapajós, até o Madeira, que é já no final do Cerrado, depois da Serra dos Pacás Novos. O Madeira é alimentado pelo rio Jamari, que nasce numa ilha de Cerrado, em cima da Serra dos Pacás Novos, e depois o próprio Madeira nasce numa região de Cerrado, já no final, quando o Cerrado se estende em direção ao Acre, em direção à Rondônia. É possível ter uma casa sem cumieira, professor? É impossível, porque, por exemplo, uma casa sem cumieira, a água vai cair e vai, consequentemente, alagar o solo, formar uma grande lagoa, se o solo for impermeável. Se ele não for impermeável, essa água vai escorrer e vai desaparecer. Significa que se o Cerrado não absorve a água que cai por aqui, essa água, quando chover, ela vai provocar grandes inundações, grandes desastres ecológicos e depois continua cego. É, o que ocorre é isso. Por exemplo, uma grande quantidade de chuva provoca cheias repentinas, no Meia Ponte, no Botafogo, no Tietê, em São Paulo, por exemplo. Mas essa cheia dura um, dois, três dias, quatro dias, cinco dias, e essa água foi para o mar. A água que existe atualmente na Terra, ela, pelo menos dentro dos parâmetros que a gente tem estudado, ela sempre existiu. Não é que a água vai acabar no planeta Terra, pelo menos num breve espaço de tempo, alguns bilhões e milhões de anos. A água sempre existiu desde 600 milhões de anos para cá, a mesma quantidade de água. O que a água faz é mudar de local. Hoje ela está aqui em função das condições que formaram um aquífero importante. Amanhã ela pode estar em outro lugar. Ela pode sair e se salinizar totalmente e formar só água oceana. O Oriente Médio, na época bíblica, tinha muitas matas de araucárias e cedros. Hoje é um deserto do cão. O mundo todo, do Pleistoceno para cá, quando houve a glaciação, a glaciação mudou radicalmente as paisagens do mundo moderno. O mundo moderno se formou a partir da última glaciação. Por exemplo, o deserto de Atacama era uma floresta temperada há 11 mil anos atrás. Hoje é o maior deserto, o mais seco deserto do mundo, um deserto de salinas. Totalmente você encontra lá os salários de Atacama, salário de São Pedro, salário de Calama e por aí vai. Eram grandes lagos que secaram e a vegetação não existe mais. Assim também aconteceu com o Saara. O Saara era uma vegetação exuberante, uma floresta equatorial que se secou durante o Pleistoceno em função das mudanças das correntes marinhas que afetaram as mudanças das correntes aéreas que mudou o clima no interior do continente. E o programa Raiz e Jornalismo Cultural vai para um rápido intervalo e a gente volta já já. Some não! Você já conhece o Cartório Mais? A gente realiza serviços cartorários em todo o Brasil, de forma prática, ágil e segura. Aqui você faz operações como reabilitação de crédito, solicita certidões em qualquer lugar do Brasil. E você ainda pode aproveitar as vantagens da pasta Mais, que reúne todos os documentos necessários para o crédito imobiliário. Visite uma de nossas unidades e conheça as facilidades de outros serviços cartorários. O programa Raiz e Jornalismo Cultural de hoje entrevista o professor, o doutor em antropologia, o professor Altair Salles Barbosa. Edvalo Lourenço? Pois é, Dracina. Recentemente o professor Altair, juntamente com outros estudiosos, lançou um livro, é o Piar da Juriti Pepena. Pepena. Fala um pouquinho para nós sobre esse livro e o que é essa Juriti Pepena. Então, o livro, ele é interessante, porque ele foi inspirado nessa lenda indígena, que existe aqui em todo o centro-oeste brasileiro, e na parte do norte do Brasil também. Juriti Pepena é uma ave invisível que habita as torceiras de Itajás. Itajá é aquele inhame da folhinha arriscada que ocorre sempre nos brejos do cerrado. Segundo a lenda, os pios lamentosos dessa ave, quando ouvidos por uma população, por comunidades ou por uma pessoa, trazem infelicidades e uma série de desgraças para quem ouviu. E tudo isso só pode ser curado com a intervenção de um pajé com muito conhecimento, em outras palavras, com sabedoria, para curar essas infelicidades que os pios lamentosos dessa ave trazem. Se não houver a intervenção de um pajé com muita sabedoria, a população, a comunidade ou o povo ficará aleijada ou aleijados para sempre. Vamos supor que nós somos uma comunidade que a Juriti Pepena já piou e nós não ouvimos e não temos um pajé para poder nos socorrer dessa maldição. Nós estaríamos nessa situação hoje, a sociedade como um todo, a sociedade progressista? Exato. Se não houver uma intervenção drástica na mudança de modelo econômico que nós adotamos, eu não tenho a menor dúvida em afirmar que nós já estamos caminhando com dificuldade. Já estamos ouvindo a Juriti Pepena. Já ouvimos e já estamos caminhando com dificuldade. Daqui uns dias poderemos ficar paralíticos ou aleijados para sempre. Isso eu não tenho a menor dúvida. Agora, porque o que é importante entender é que o meio ambiente é extremamente complexo e ele é formado por uma série de elementos que também estão interligados. O ar, o fogo, a litosfera, a atmosfera, tudo isso, as comunidades bióticas, planta, animal, está tudo interligado, o homem também. Então, o que aconteceu com as comunidades humanas que ocuparam aqui a região? Primeiro, houve um fenômeno, até bem pouco tempo, chamado desterreação. O que significa isso? São fazendeiros muito bem estabelecidos que tinham suas fazendas nas áreas rurais da nossa região. Mas a ausência do Estado ali, colocando um hospital de boa qualidade, uma escola de boa qualidade, fez com que, com o passar do tempo, fossem surgindo necessidades e os filhos desses fazendeiros, que resolviam estudar, alcançar um nível maior, tiveram que mudar para a cidade. Ao mudarem para a cidade, o passar do tempo, o pai vai ficando velho, precisa de uma assistência médica. Lá no local onde ele estava, não tinha hospital de boa qualidade e ele vem para a cidade. Além disso, a saudade do filho é também um atrativo para ele vir para a cidade. Então, começou essa migração lenta do homem que criou a nossa ancestralidade rural, esse homem começou a mudar para a cidade. A partir de 1970, criam-se as multinacionais e o grande capital internacional entra de vez, arrendando terras ou grilando terras. Com isso, ele expulsa da terra os porceiros, através da falsificação de documentos em cartório ou através da compra de políticos, que é só o Estado pode dar a escritura definitiva de uma antiga posse. Aí, ao expulsar, ele desestrutura totalmente essas comunidades e essas comunidades não têm para onde ir, para onde elas vão. Elas vão buscar refúgio na cidade. Quando chegam na cidade, elas se veem como um cuitelinho, um beija-flor, sem néctar, se vê perdido. E, além do mais, são massacrados pelos meios de comunicação de massa, os grandes meios de comunicação de massa, que têm, por exemplo, programas altamente banais, mas que fazem a cabeça da população brasileira. Os programas de maiores audiências nas nossas televisões são banalidades, mas que estão aí fazendo a cabeça do nosso povo. Então, essas populações desestruturadas vêm para as áreas periféricas da cidade, já crescem no ambiente desestruturado. Quando você cresce no ambiente desestruturado, sua mente também tende a se desestruturar. Além do que, você é dominado pelos grandes meios de comunicação de massa, com programas banais que fazem a sua cabeça, você sente a necessidade de ter alguma coisa, mas é impedido economicamente. O que você faz? Você vai obter aquilo de tanto martelário na sua cabeça, você acha que aquilo é importante para a sua vida. Então, você tenta obter aquilo pelo método que nós chamamos de ilícito. E aí você vai fazer uma estatística da população carcerária brasileira. 99,9% da população carcerária brasileira é constituída por jovens, por negros, população negra e por pobres. Quem provocou tudo isso? O grande capital internacional. Onde estão essas pessoas que estão acabando com o futuro da nossa gente? Essas pessoas ficam imunes porque são protegidas por uma redoma invisível, tal qual a juridipe é pena, que se chama impunidade. Então, essas pessoas que provocam os males, que trazem e modificam todo o ambiente urbano. Então, as pessoas que vêm já desestruturadas, começam a desvalorizar, inclusive, a própria vida, porque não vê perspectiva melhor, no futuro melhor. Em suma, professor, nós estamos vivendo um desarranjo social, mas, na verdade, é um desarranjo ecológico. Ambiental. Ambiental. Justamente. Quer dizer, o desarranjo ambiental, ele provoca toda essa desestruturação social. E o programa Raiz e Jornalismo Cultural vai chegando ao seu final, professor. E a gente agradece a sua entrevista. Obrigado, professor Altair. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui, de poder levar algumas ideias, né? Poucas ideias, mas espero ter contribuído para a formação de uma consciência da população do estado de Goiás. Edvalo Lourenço, vamos embora? Vamos embora, Dacino. Pois é, essa entrevista com o professor Altair é tão interessante que nós vamos ter uma segunda entrevista, né? Essa é a primeira parte. No próximo sábado nós teremos uma outra entrevista, dando sequência a essas ideias com o professor Altair. Então, muito obrigado, Dacino. Muito obrigado, professor Altair. Obrigado a você de casa, que você tenha uma ótima semana. E a gente se vê no próximo programa. Até lá. Some não. E a gente se vê no próximo programa.